Aproveitando que hoje é dia de Libertadores, quais serão os times mais valiosos do torneio desse ano? Os brasileiros estão dominando, são os 7 entre os 10 primeiros colocados e o top 5 é o seguinte, o Corinthians está em quinto, depois vem o River Plate, um time argentino, em seguida o Atlético Mineiro em terceiro lugar, o Palmeiras está em segundo, valendo 153.8 milhões de euros e o líder é o Flamengo, com um elenco de mais de 161 milhões de euros. Resta saber agora se esses valores vão ser refletidos em resultados, o que vocês acham? E se a gente puder dar uma comparação com os times da Champions League, o líder é o City, valendo mais de 1 bilhão de euros. Ai, a distância é enorme. Não, o Ronaldo ainda não se conforma. Recentemente a CBF se manifestou mantendo o número de 4 times rebaixados do Campeonato Brasileiro, mas o dono do Cruzeiro voltou a criticar essa quantidade de times nas suas redes sociais. Para ele, esse número deveria ser diminuído para 3. Ele disse, em nenhuma liga do mundo, se rebaixa 20% dos times para a segunda divisão e que isso deve voltar a ser pauta, deve voltar a ser discutido. De fato, isso afeta todo o cenário do futebol nacional, tanto que todos os times da Série B são unânimes contra essa diminuição. Obviamente, porque dificulta o acesso à elite do futebol brasileiro. E aí, o que vocês acham?